Olá, pessoal! Como vocês devem ter percebido, estou usando um novo dublador. Isso porque o antigo não sabe falar coisas em inglês. Então, enquanto ele treina, a pronúncia lá pra trás. Eu vou substituir ele. Tá bom? Continuando. Como vocês souberam pelo primeiro vídeo, a primeira vez que eu tive contato com o Miranha foi vendo o primeiro filme do Toby na TV. Certo. Pois é, aí que vem o Platt Twist. Nesse dia, na verdade, passou uma maratona dos três filmes na Fax, então já tive contato com a trilogia inteira de uma vez só. Eu já tinha gostado bastante do primeiro, então já fiquei animado quando o segundo começou. O filme começa com essa abertura com umas artes mostrando o que aconteceu no primeiro filme, que são lindas. E aí vemos que o Peter agora é entregador de pizza. Acontece que essa pissaria tem uma regra de que, se a entrega demorar mais de 30 minutos, o cliente não paga e o Peter sempre se atrasa. É a última chance dele entregar a tempo, mas óbvio que ele se aproveita do fato dele ser o Homem-Aranha. O problema é que aparecem umas crianças que quase são atropeladas por um caminhão. O Peter infelizmente se atrasa e é demitido, mas tem o Clarinha ainda, né? Mas não se preocupem que ele tem fotos do Miranha. Na universidade, o Peter também não tá bom e as notas dele tão caindo bastante. O dia foi tão desgraçado pra ele que o coitado até esqueceu que era o aniversário dele. O Harry troca uma ideia com o Peter de forma bem amigável. Ah, o jeito que ela te olha, o jeito que tenta não olhar. Eu não tenho tempo pra namorar agora. Por que? Morreu? Ando meio ocupado. Tirando fotos do seu amigo. E pra fechar o caixão, o cara tá devendo até a alma. Oi. Oi. Como é que é? Vai me pagar? Ah, eu vou receber essa semana e... Está um mês atrasado de novo. De novo. Dito de covid, eu só tenho 20 dólares pra passar a semana. Desculpas não pagam aluguel e não tentem sair daqui escondido de mim. Eu tenho ouvidos de gato e olhos de rato. Você sabia que tem teorias de que ele é na verdade o Craven desse universo? Pois é, não pode ser russo sem ser o Craven. O Peter tá fazendo um trabalho sobre o Ato Octavius. Um cientista que tá criando um novo tipo de energia com o apoio da Oscorp. Mas o Harry ajuda ele e faz os dois se conhecerem. Mas o Harry só sabe falar em uma coisa. Prêmio Nobel, Otto. Prêmio Nobel. Ficaremos ricos. Mais tarde, o Peter vai na maior tranquilidade pra peça da Mary Jane. Porém, obviamente, a coisa escala rapidamente. Como você fez isso? Treino muito. Faço alongamento. E também como muito legume e verdura. É uma teia. Ah, vai. É mesmo? Adoro como o Peter taca o dane-se pra identidade secreta aqui. O Peter chega atrasado e perde a peça. E pra fechar o dia, ele vê a Mary Jane beijando o outro cara. O Peter sai dali como o miranha se balançando pela cidade. Mas do nada. Gostei da fantasia. Obrigado. Onde comprou? Fui eu que fiz. Parece desconfortável. Só é um pouquinho apertado. O problema mesmo é pra ir ao banheiro. No dia seguinte, o Peter vai pra apresentação do projeto do Octavius. Que é essa espécie de reator ou algo assim. E o bagulho é tão poderoso que ele tem que usar esses tentáculos pra mexer nessa gambiarra. Acontece que esses tentáculos têm inteligência artificial. Mas não se preocupem que o Otto colocou um chip pra impedir que eles tomem controle dele. Pra esse troço funcionar precisa de Tridil, que é essa coisa aí que a Oscorp está doando pro Otto. Mas obviamente que essa sucata fica fora de controle e o Aranha tem que desligar ela na marra. Nessa briga, a esposa do Otto morreu e ele ficou ferido. No hospital, os braços do Otto saem de controle e matam Paul dos os médicos que estavam na sala. O Otto decide reconstruir o reator. Mas como? Simples, assaltando um banco. Só que ele dá azar e vai assaltar justo o banco onde o Peter estava. E aí E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL Depois disso, o Peter descobre que o cara que a Mary Jane tá ficando era o filho do Jameson. O coitado tá caído em desgraça, e então os poderes dele somem do nada. De novo, o Peter pensa que ser o Miranha só trouxe desgraça pra vida dele, então ele desiste de ser o Homem-Aranha. O que parece a vida do Peter, agora tá de volta ao normal. Agora ele consegue ir nos compromissos, sem se atrasar, e tá melhorando na escola. Mas do outro lado da moeda, a criminalidade na cidade disparou. No Claren, esse mendigo aí achou o uniforme do Aranha, e deu ele pro James Ah. Mas sabia que, segundo a novelização do filme, esse cara é o Namor. Pois é, isso explodiu minha mente quando eu soube. Enquanto isso, o Octopus vai na casa do Harry, amigavelmente negociar tridio com ele. Ei! Ei! Para! Para! Tá legal! Tá legal, tá legal, tá legal! Me põe no chão, vamos negociar! Mate o Homem-Aranha, e lhe darei todo o tridio que quiser. Pensando bem, traga-o pra mim, mais vivo. Onde é, filho? Peter Parker. Parker? Ele tira fotos do Homem-Aranha para o Clarence. Faça-o dizer onde ele está. Prepare o tridio. Não, machuque o Peter. Longe d'á-lhe, o Peter vê um prédio em chamas e entra lá pra salvar uma criança que tá presa. Ou seja, apesar dele ter se aposentado, ele ainda tem a consciência do Miranha viva nele. Juntamente com um discurso lindo da tia May, ele toma motivação pra voltar a ser o Miranha. Mas ele esqueceu do detalhe de que tá sem poderes. Me quebrei. Me quebrei. O Peter vai se encontrar com a Mary Jane, que ainda tá com o filho do Jameson, e eles quase se beijam. Mas o Actapos chega tacando um carro pela janela. No Clarence, o Jameson se comove com a situação e quase se arrepende do que fez com o Miranha. Eu afugentei o Homem-Aranha. Ele era o único que podia deter o Dr. Octavius. É. O Homem-Aranha era um herói. O Miranha chega no lugar combinado, mas o Actapos foge pra um trem e aí temos uma das melhores cenas de luta da história. E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti O Octopus foge, mas antes de ir embora o infeliz quebra os freios do trem. Estou lascado! A máscara do Peter queima e ele tem que tirar ela. Primeiro ele tenta parar o trem com os pés, aí ele decide segurar o trem com as teias e dá certo depois de muito esforço. O Peter desmaia de cansaço e o pessoal coloca ele pra dentro do trem. Ele consegue a máscara de volta, mas o Octopus sequestra ele. O Harry quase esfaqueia ele, mas acaba caindo em choque percebendo que o Miranha é ninguém mais. Ninguém menos que Peter Pock. Onde ela está? Onde ele a escondeu? Ele pegou Mary Jane. Não, ele só queria o trítio. Trítio? Ele está fazendo a máquina de novo. Quando terminar, ela vai morrer junto com metade de Nova York. Onde é que ele está? Peter. Você matou meu pai. Agora tem coisas mais importantes do que eu e você. Harry, por favor, eu tenho que impedi-lo. O ato ou aciona o troço, mas o Peter chega e temos outra luta. O ato ou aciona o troço, mas o troço, mas o troço, mas o troço, mas o troço. O Peter, numa tentativa de convencer o ato, tira a máscara e o ato ou diz que tem que afundar a gambiarra. Ele morra no chão, mas ele decide fazer isso por ele mesmo. A Mary Jane viu tudo e finalmente entende o porquê o Peter se atrasava sempre e os dois fogem dali enquanto o ato ou morre na explosão. Final lindo. O Peter devolve, entre aspas, ela para o filho do Jameson. Enquanto isso, o Harry, num ataque de fúria, descobre as tralhas de duende do pai. Aí o filme pula para o dia do casamento da Mary Jane, mas ela não aparece e foge para a casa do Peter. E na moral, que babaca essa mulher é. O Peter já tinha falado que era melhor eles dois não ficarem juntos e era literalmente o dia do casamento dela e ela vaza. Qual é? Enfim, o filme termina com o Peter se balançando pela cidade. Então, vamos à minha opinião sobre o filme. É muito divertido e animado. Os personagens são muito bons e bem desenvolvidos. Menos a Mary Jane. De novo, a trilha sonora é perfeita. Assim como o CGI. A história é boa e bem construída. Talvez possa ser considerado meio polêmica essa nota. Mas pra mim o filme merece um 10 absoluto. Agora, quero a opinião de vocês. O que vocês acham de Homem-Aranha 2? E eu tenho que ir. Deus te abençoe. Fui.